Oi gatinha E no meu paridão Você não dança mais Não quero mais você Gatinha No banco do meu carro Você não dança mais Agora é só eu E a história Eu tô aqui No fundo com rosa e com suas amigas E você aí Com cinquenta ligações perdidas Pra mim Eu não te quero mais MLC3 O mural de Nova Canaã, Bahia Na pesadinha do raiê Chama, chama E no meu paridão E no meu paridão Você não dança mais Não quero mais você Gatinha MLC3 Gatinha Dani, eu não te quero mais Eu tô aqui Eu tô com a rosa e com o sol, vem e eu dance E você aí, com cinco ligações, vem e eu dance Dani, eu não te quero mais Eu tô com a rosa e com o sol